Criou sua carreira em 1979, fez parte do movimento denominado Massa Feira. Faz parte também do movimento chamado Falange Canibal, juntamente com Lenine e outros compositores. Hoje ele é considerado um dos melhores intérpretes cearense. Para contar essa história aqui na História da Música, eu tenho imenso prazer de receber Lúcio Ricardo. Uma tarde qualquer, de janeiro nas fadas do mar. Foi uma tarde sem cor, uma dor que não soube passar. Uma canção que nasceu aqui, não sabe dizer. Quanto uma nuvem demora, cheirando no vento, esperando chover. Teu coração não quer mais sofrer. Bate pra lá, no vermelho, na solidão do espiro. Vira o rio deserto, esperando um dia correr. Meusnam 459. Meusrem blow, no vermelho, no vermelho, e até tudo mais. Uma coisa que me faz lembrar pastos de sol, com o Grossin. O meu coração O meu coração Não quer mais ouvir Bate calado vermelho Na solidão do espelho Vira um rio deserto Esperando um dia aqui Marra Veleiro Partindo do caos A coisa Que me faz Lembrar Tardes de sol Com você Seja bem-vindo Com a música Meus pais eram cantores de rádio Já havia essa Familiaridade com a música Essa intimidade Os meus pais cantavam Eram do rádio Um cantava na Ceará Rádio Clube E minha mãe era da Rádio Iracema Depois quando casou Parou de cantar Meu padrasto cantou muito tempo Foi Croner do Do Canhoto De todas as bandas Dos grupos musicais da época Moreira Filho ele cantou muitos anos também O Paulo de Tasso E outros que me foge a memória agora Então tive essa intimidade Eu sempre tive muito amor pela música Porque já nasci num ninho musical Propriamente dito Eu não pensava em ser cantor Porque eu já me achava cantor Era pretencioso Porque eu gostava de cantar Entendeu? E a minha mãe não incentivava que eu fosse cantor Porque a relação deles com a música Foi muito difícil Muito dolorosa Muitas dificuldades Nós atravessamos por causa dessa coisa da música Naquela época era muito difícil Eu pensava em outra profissão Não pensava em cantar não Eu nunca pensei que eu ia ganhar alguma coisa Cantando nem nada Por isso E como eu tinha necessidade Pensar profissionalmente na minha vida A minha mãe dizia Olha meu filho A música é uma coisa muito bonita Mas é muito difícil O meio é complicado Bem Mas aí quando chegou aquela época da jovem guarda Eu tinha 10 anos Era em 64 Eu me lembro Eu estudava num grupo escolar Que era ligado ao exército Aí encheram o ônibus com os alunos Tudo com a fardinha verde Com a camisa K Que é a calça verde oliva Porque o presidente Castelo Branco Que assumiu na décima região Havia antes, eu sei Por causa do meu padrasto Já se insurgiu uma música de protesto A Nara Leão gravou um disco muito bonito Com aquelas músicas Podem me bater Era uma coisa de protesto Que estava chegando ao Brasil Uma coisa meio da esquerda Que estava se manifestando Aquelas coisas Bem E aí vem a jovem guarda também Eu era muito jovem Com aquele colorido da jovem guarda Então eu fiquei louco Eu já tinha paixão pela música tradicional brasileira Por causa dos meus pais Eu conhecia Só pra você ver Eu fui cantar uma vez Um programa dos dias Dia das mães Na rádio Irapuru Foi a primeira vez que eu fui ao rádio Eu tinha uns 9 anos Um violonista da rua Que tocava violão Me viu cantando E eu fui cantar Aí cantei Eu fiquei emocionado de lembrar disso Cadeira vazia do Piscínio Rodríguez Às vezes eu fico pensando Por que eu era menino E me encarecei por uma música Tão triste como aquela Você lembra da música? Entra a música linda Entra Meu amor Fica à vontade E diz com sinceridade O que desejas de mim Bem Aí Aí começou a ter uma ideia De que eu tinha muito a ver com E eu fui fazer o exame de admissão Que nessa época Na minha época Pra você entrar no ginásio Fazer o quinto ano O exame de admissão E fui passar Essa época Na casa de uns tios Na Paraíba Em Cajazeiras Meu tio era Esse rapaz Que era casado com minha tia Ele era de rádio Ele era de esquijó Que apresentava o jornal Na rádio Etc E era louco Gostava de me ver cantando E tudo E ele como tinha essa coisa com música Me colocou logo pra cantar E foi ótimo Eu comecei cantando Já com 12 anos Apareceu um conjunto Como nós falávamos naquele tempo Uma bandinha de Iê 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 Que tava se formando A Jovem Guarda Uma rapaziada Que tinha acabado de servir o exército Tudo com o cabelinho curto Me convidou pra cantar E aí foi que eu comecei Cantando aquelas músicas Todas da Jovem Guarda Mas foi pouco tempo Uns 5, 6 meses Porque aí já tava indo ruim no colégio E eu ainda era de menor Pra eu poder cantar nos clubes Eu tinha que ter uma autorização Do juiz Aquela coisa né E o Bob Dylan Que eu comecei a conhecê-lo Que é um amigo nosso Que morou nos Estados Unidos Chegou E ele tinha ido até Tinha visto o festival de distorque Então pra mim foi um negócio louco Ele trouxe aqueles discos lindos Daquelas bandas Aí trouxe um disco do Bob Dylan Fiquei apaixonado Aí não teve jeito Virei hip Você liderou uma banda Chamada Perfume Azul Eu acho esse nome muito bacana Muito sugestivo Me fala dessa banda aí Essa banda era o seguinte A gente era garotos do centro Nós morávamos todos ali no centro da cidade Morava perto de um instituto cinema Que havia ali na Barão do Rio Branco Perto do IJF Era o Cine Arte Eu acho que os primeiros filmes Que eu vi na minha vida Foi nesse cinema Os filmes do Walt Disney Aquelas coisas pra criança E aí a gente se encontrava Eram amigos do Quarteirão Eu e um artista plástico Que nos deixou ano passado É o Sir Bert Franklin Depois ele se enveredou Mais pelas artes plásticas Mas nessa época também tocava E a gente tinha um violão Ficava naquele negócio Depois foi crescendo Fomos conhecendo outras pessoas E inventamos isso De formar essa banda O Perfume Azul Na verdade o Perfume Azul Era uma banda mais para o blues E para o folk Entende? Não era muito de rock não O barato do Perfume Azul É porque naquela época A gente queria ser de vanguarda mesmo E era muito ousado Eu usava aqueles cabelos enormes Levava nome de viado Era aquelas coisas A gente ia ensaiar O povo chamava a polícia Porque achava que estava fazendo barulho Foi um tempo muito conturbado Para quem fazia esse tipo de música Depois porque o rock não estava na mídia Como depois entrou, né? O rock era uma coisa meio marginal Assim, né? Mas o Perfume Azul fazia muito blues Ah, mas o Perfume Azul era o cão Não queria nem saber Ensaiava Mas tinha algum blues? Olha, tinham várias canções Mas agora fica meio difícil de eu lembrar As letras nesse tempo A gente era mais ligado na música Do que nas palavras As palavras eram meio obscuras Teve uma música que eu gravei Onde está massa azul Vem ser um festival Mas eu vou cantar um blues Que... Uma canção que o Ray Chow Que foi uma... Uma homenagem que nós fizemos No festival de Blue Jazz Em Guaramiranga E que se adapta exatamente Tem muito a ver com o estilo do Perfume Azul I Can't Stop Loving You Mostra aí pra gente, então I Can't Stop Loving You 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 You Can't Stop Loving You I just love the sunshine I can't stop loving you It's useless to see So I just live my life Our dreams of yesterday I can't stop loving you I'm made of my mind Truth and memory I just love sometimes I can't stop loving you It's useless to see So I just live my life Our dreams of yesterday Sertão que nunca me faltou Estou tão só Perdi meu chão E até lá até Quase a chorar de dor Sou agricultor Sem plantação Quero ficar frente a um lugarzinho verde Arrumar a mesma rede Dormir devagarinho Como dorme um coração Do interior Sonhar Amanhã Ela estará aqui comigo Nesse cantinho que é nosso abrigo Onde não se conta o tempo E o amor vem de um mansinho Em compasso igual Na vida real Já vi por muitos anos E te ver Seu pés na parede A balançar a rede Como se o balançou Fosse Provedor Do bem querer Sonhar Amanhã Ela estará aqui comigo Nesse cantinho que é nosso abrigo Onde não se conta o tempo Onde não se conta o tempo E o amor vem de um mansinho Em compasso igual Na vida real Já vi por muito tempo Tem doer de ver Seu pés na parede E balançar a rede Seu pés na parede Seu balançou Fosse Provedor Do bem querer Na vida real Já vi por muitos anos Seu pés na parede Seu pés na parede A balançar a rede Seu pés na parede Fosse o provedor do bem-querer Sertão que nunca me faltou Estou tão só Perdi meu chão Bom demais! Lúcio, em 79, depois que você participou do Massa-feira aqui no Teatro José de Alencar Você se mandou para o Rio de Janeiro Lá você se integrou a outro movimento chamado Falange Canibal Que participaram grandes compositores, dentre eles Lenine Me conta como é que foi esse movimento lá e como foi tua estada no Rio de Janeiro? Bem, deixa eu esclarecer direito Na verdade, a pessoa que, porque às vezes as pessoas dizem Ah, ele diz agora que participou da Falange Canibal O Lenine hoje é um artista famoso Na verdade, o Lenine foi a pessoa que eu tive menos contato da Falange Canibal Na verdade, o Lenine quase não participou da Falange Canibal Eu conheci o Lula Queiroga, que é um parceiro dele E nessa época, estava morando no Rio, o Fernando Piancó, que é um rapaz de teatro E morava na casa do Lula, em Santa Tereza E eu passei inclusive a conhecer o Lula através do Piancó Então, começou a haver umas reuniões na casa do Lula Em relação a essa coisa que a gente queria fazer de movimento Inclusive, eu fui um dos que sugeriu o nome O Canibal, porque nesse tempo, eu me lembro Eu gostava muito de uma banda inglesa chamada Fine Young Canibales Entendeu? Aí quando disseram Falange, aí me lembrei O Canibal, pô, aí ficou Nesse tempo era o Busca Valença, que é um irmão do Lula seu O Lula Queiroga O Ivan Santos, que está morando na Alemanha agora O Lenine apareceu uma vez ou outra lá Entendeu? Mas essa era a Falange Canibal Um movimento que houve o nosso Era uma mistura de teatro Tinha outras pessoas que eu não lembro o nome agora, sabe? Era de teatro e de música Nós fizemos várias apresentações Num bar que chamava-se Era o Arco da Velha Era ali nos Arcos da Lapa Quem era dono dessa casa era o filho da Leda Nagli E aí foi ótimo Porque a gente se encontrava E foi bom, porque nessa época do Rio foi uma coisa de conhecimento Eu fui para lá jovem ainda Não tinha experiência do que a vida profissional como artista Tinha só aquele lado da criação, da criatividade Nessa época o Carlinhos também estava lá O Carlinhos já estava atuando profissionalmente Já estava tocando com o Sandro, não era? Com o Sandro de Sato Acho que ele foi para Fortaleza tocando com a Melinha Inclusive nós residimos lá uma época Jorge Helda Marcos Pessoa Tinha uma turma daqui de Ceará também Enfim foram noites efervescentes na Lapa Foram E em outros lugares também No Barbas eu fiz duas apresentações Com o meu querido Estélio Vale Que também se foi, né? Um grande compositor que eu gravei uma música dele Chamada Sorvete Que foi um dos primeiros discos independentes Gravado no Ceará Lúcio, já que você está aqui ao lado do Carlinhos Que na época já lhe acompanhava lá Dá para a gente matar a saudade Daquelas noites maravilhosas do Rio de Janeiro? Pois é, tinham tantas canções nessa época, né? Tem uma canção linda Que foge às vezes do meu repertório Que é uma canção assim Que traz uma aura de passado Mas é uma canção belíssima Chama-se Velho Cás Mostra para a gente então O que é uma canção? 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 Não fico mais, aos teus pés eu vou cair Como o arrependido faz Contar com seu perdão minha aflição destrói A ilusão se foi, a solidão me dói Voltei nesta canção, voltei para ficar O tempo vai provar que aqui foi seu meu lugar Voltei nesta canção, voltei para ficar O tempo vai provar que aqui foi seu meu lugar O tempo vai provar que aqui foi seu meu lugar Contar com seu perdão minha aflição destrói A ilusão se foi, a solidão me dói Voltei nesta canção, voltei para ficar O tempo vai provar que aqui foi seu meu lugar Voltei nesta canção, voltei para ficar O tempo vai provar que aqui foi seu meu lugar Lúcio Lúcio, sua especialidade é festival Você já participou de vários festivais Já foi premiado em vários festivais Foi melhor intérprete em Camusim duas vezes Em 2009 você foi melhor intérprete em Garanhuns Conta aí como é que é a tua participação nesses festivais É o seguinte, eu passei uma época fora do Ceará Quando eu retornei Peguei os últimos dias do Cais Bar É bem praça, é bem rápido E passei um ano cantando nas quarta-feiras E fiz essa amizade com o pessoal do Cais Era um pessoal que abrigava os artistas, gostava dos artistas E então o Ernesto me sugeriu cantar uma canção Aí com uma música como a Escola nos Varais Que é a música que eu vou apresentar Eu ganhei vários festivais Ganhei o festival de Camusim Ganhei o festival em Pernambuco, em Garanhuns E o festival de música da Bahia em Vitória da Conquista E além dessa música ter ido pras semifinais No festival, no FENAC O maior festival que existe no Brasil Tem 45 anos Uma cidade chamada Boa Esperança Eu estive lá, foi muito bom E me sinto muito orgulhoso Embora eu não tenha vencido o festival no tempo Mas eu fui pras semifinais Então foi um festival que tinha mais de 4 mil músicas escritas Eu já me senti privilegiado por isso E também quero ressaltar a importância desse meu trabalho Com os músicos que trabalharam comigo Como o Carlinhos Que já me acompanhou em vários eventos O Sardinha também Nós fizemos o festival de Blue Jazz De Guaramiranga Cantando música popular brasileira Então muito me orgulho a isso Eu acho que o meu trabalho Eu tinha sempre que levar para esse lado Para os músicos que Que tem essa destreza Tem essa eficiência Tem esse bom gosto E que eram meus amigos Que é melhor ainda Eu queria agradecer a sua presença Maravilhosa Eu queria agradecer a presença marcante Do Tarcísio Sardinha Que eu sou fã há muitos anos Ele não sabe disso Mas eu sou E também do Carlinhos Patrolino Que morou muito tempo no Rio de Janeiro Acompanhou Sandra de Sá Acompanhou vários artistas Emílio Santiago Que hoje está aqui com a gente Abrilhantando essa noite maravilhosa Na história da música Obrigado a todos vocês Eu queria que você encerrasse aqui O programa com a música Seu Critério Lúcio Eu quero cantar Escola nos Varais Essa música me deu Muitas alegrias E eu adoro E é uma música que tem uma Que tem uma mensagem muito forte Sobre as crianças abandonadas do Brasil Que na verdade Que eu acho que deve haver um esforço Do Brasil em conjunto Para recuperar essa juventude Essas crianças desamparadas Porque elas serão o futuro do nosso mundo Então precisa ser bem tratada Ser esclarecida Dar a escola para esse menino Dar comida E dar dignidade Então vamos lá com Escolas nos Varais Pensando em tu Na tua gramática Ninguém te ensinou A ler o livro todo azul O teu destino é blue Nas ruas do Brasil Tu nunca foste blue Tu nunca foste viu E te fizeram pão E te fizeram pão E agora me nublou Não reze pra Exu Não vá no rumo do Norte Não siga a cena do sol A vida não te deu sorte Nem na morte serás duro Mande todo mundo Não canta um flu Não canta um flu Ficaste o pico, por isso que necessidades Me errou de imagens, nem sabes quem estão Com tuas esgolas nos falas Pisando em tu, na tua iluminação E o guete, senhor, a ler um livro todo azul O teu destino, das luz do Brasil Tu nunca foste, tu nunca foste, viu Te fizeram pra banco E agora, menino blue, não é estranho Lá no mundo norte, não siga a sina do sul A vida não te deu sorte, nem no morte serás tu Mande todo mundo, canta um blue Mande todo mundo, canta um blue Fijo ter paciência Fijo ter paciência